O cineasta ucraniano Oleg Sentsov discursou nesta terça-feira na Eurocâmara como vencedor do prêmio Sakharov em 2018 e aproveitou a ocasião para criticar a Rússia. Não acredito em Putin e peço que não acreditem nele. A Rússia é uma mentira. Eles não querem a paz em Dombáss nem na Ucrânia. Querem a Ucrânia de joelhos. O cineasta ainda alertou os europeus sobre qualquer tentativa de apaziguar a relação com a Rússia de Vladimir Putin. Por isso, sempre que um de vocês pensarem em estender a mão a Putin, pense nas 13 mil pessoas que morreram na Ucrânia. Sentsov foi libertado em 7 de setembro como parte de uma troca de 70 prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia. O cineasta havia sido preso em sua casa em 2014 por protestar contra a anexação naquele ano da península ucraniana da Crimeia por Moscou. Sua sentença de 20 anos em um campo de detenção na Rússia por supostamente preparar ataques terroristas gerou mobilização internacional. Em 2018, a Câmara Europeia concedeu o prêmio Sakharov pela liberdade de consciência. Este ano, os eurodeputados atribuíram o prêmio ao intelectual Uyghur Ilyam Toti, condenado à prisão perpétua na China por separatismo. A Câmara Europeia